E aí pessoal, beleza? Aqui ó, só pra mostrar a mira que eu vendi lá por, que eu tinha pegado no Prisma Aí ó, vendi ela por 597k, deu mais de 500k de lucro, né? Que eu tinha pagado 50, né? Com 20 e pouco de taxa Tá aí ó, dá pra ganhar bem lá girando o Prisma às vezes, viu? É questão de sorte também, né? Vou tentar girar mais uma vez aqui, quem sabe Em menos 24 horas, vendeu, viu? Foi rápido pra vender assim Vamos ver aqui, ó, equipamentos precisos, né? Eu acho que tem um colete dourado, mas não é bom, né? Aqui ficou bom Desclagem de balas, não se fosse Se tivesse mais algum atributo, né? Se a gente acha mais alguma coisa boa aqui, quem sabe Hum... Vamos ver se agora Não é bom Vocês jogaram isso pra gente de novo, né? De repente Amália de fraqueza É uma mochuda de organização com mochuda leve 60k Acho que tá meio caro, vamos ver o valor dela lá Só pra conferir Organização Com mochuda leve 98k Custa... Ah, três atributos... Ah, só tem dois 63k É, dá pra ganhar um dinheirinho, né? 63 mil? 63 milhões? Vamos ver aqui 60... Mesmo valor, não compensa, né? Tá bem igual Vamos girar Se fosse mais barato, compensaria, né? A Carta... É... A Carta... Kit... Livre... Tirar uma muniçãozinha pra... 9mm A Carta... Mas eu já só... Deu 508 mesmo Stamp que é barato E aí... É uma... A Carta... Póra... Mas eu gosto de comprar mais paula preta pra revender Olha aqui ó, mais um cartão aqui ó, tá vendo, 98, dá pra vender por uns 120, 115, dá pra ganhar uns 15k ainda. Mas se não abrir a porta lá e tentar uma sorte maior, pegar alguma coisa boa né, pode ser que aconteça né. Em duração, em duração. Aqui ó, mais kit e mais um cartão, tá vendo, um pouquinho mais caro que o outro, mas já vai dar um lucro. Dá pra pagar os 20k, os dois cartões eu já pago os 20 mil de giro aqui, fora as outras coisas que eu peguei né. Posso esperar um pouquinho pra subir o preço do cartão também né. Vamos ver como ele tá saindo agora pra vender, tá saindo os 116k, eu posso guardar a mão um pouquinho até ele subir um pouquinho mais né. Eu já posso vender direto também né, enquanto eu vou deixar aí, depois eu vejo se eu uso ele lá pra abrir a porta né, e pegar alguma coisa boa. Quem sabe ele não pega alguma coisa boa também né. Bem isso daí, é só pra mostrar lá que a mira foi vendida pelo valor mesmo lá e pra girar mais uma vez, tá vendo como que sempre vem equipamento bom. Então as vezes da onde você dá um azer não sai nada, mas sempre tem alguma coisa assim boa pra tá pegando no prisma viu, vale a pena viu pessoal, falou. Tchau.